Ver um árbitro dando um cartão amarelo ou um cartão vermelho em um jogo é algo muito comum. É muito raro uma partida que passe sem pelo menos um cartão no decorrer de 90 minutos. Até aí, tudo bem. Mas você já se perguntou o que o árbitro fica anotando depois de dar um cartão para um jogador? Bem, se você ficou curioso, fica por aí e vamos né! Os cartões no futebol foram criados para punir o jogador de algo que tenha feito dentro de campo. Por exemplo, o cartão amarelo é mostrado para o jogador como um aviso que tenha cometido alguma infração, como uma falta, servindo-lhe de advertência. Para levar um cartão amarelo, basta cometer uma falta que machuque de leve um jogador ou qualquer outra ação que desrespeite as regras do futebol. Isso fica por conta da análise do árbitro dentro de campo. Já para se levar um cartão vermelho, é basicamente a mesma coisa, só que um pouco pior. Um jogador normalmente é expulso do jogo quando insiste em faltas duras, arruma brigas ou até mesmo desrespeite o árbitro ou rivais dentro de campo. O cartão vermelho, assim como o amarelo, fica por conta da análise do árbitro do jogo com base nas regras do esporte. Mas, o que os árbitros anotam depois de punir um jogador por algo que tenha feito dentro de campo? Bem, um dos nossos inscritos nos fizeram essa pergunta e resolvemos pesquisar um pouco sobre este assunto. Depois que o árbitro pune um jogador por algo que tenha feito de errado, geralmente ele pega a caneta e anota. O nome do jogador, o tempo do jogo em que o cartão foi dado e o motivo pelo qual o cartão amarelo ou vermelho foi dado. Mas, por que os árbitros têm que fazer isso? Bem, a resposta também é bem simples. Depois do jogo, eles devem enviar um relatório detalhado do que aconteceu na partida. E essas anotações são muito importantes para preenchê-lo. Mas, e aí? Você também tinha essa curiosidade? Comenta aí pra gente saber. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar deixando seu like porque é muito importante. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva para receber os nossos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus